Aviso o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa casa, eu vou ficar por aqui Aviso o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa casa, eu vou ficar por aqui As meninas bonitas eu vejo aqui do meu lado Essa noite ninguém dorme, todo mundo acordado Na hora da despedida é que a menina chora Nos meus braços vai dizendo Meu amor não vai embora Nos meus braços vai dizendo Meu amor não vai embora Aviso o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa casa, eu vou ficar por aqui Aviso o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa casa, eu vou ficar por aqui Gostei muito dessa casa, eu vou ficar por aqui Gostei muito dessa casa, eu vou ficar por aqui Gostei muito dessa casa, eu vou ficar por aqui